Olha a curiosidade daqueles dois ou daquelas duas, não sei querendo encontrar o Chicó o Chicó tá aqui e o Raia tá lá um monte de cachorrinho no meu pé os outros aqui e a Nini ali daqui a pouco eles já estão do tamanho dela a Lisbela aqui quando ela chega eles começam a querer mamar imediatamente eles querem mamar fica quietinha mas ela não aguenta mais dar de mamar pra eles aqui ó não 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 não